Agora o som é baixinho Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Junto a fome com a vontade de comer Você me olha, morde os lábios pra me seduzir Acende a luz pra ver desejo em minha cara Segura a fera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na sua boca pro curtido não escapulir Se alguém nos pega, é sacanagem Quebrar o clima dessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando bate a tentação a gente fica sem noção E perde a linha sem querer saber Aí é outra dimensão, quatro paredes, nós dois E nada fica pra depois Cara na cara, pele na pele Suor pingando, corpo e febre Você em transe, sussurrando, segurando a voz Eu viajando pro céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara, pele na pele Suor pingando, corpo e febre Você em transe, sussurrando, segurando a voz Eu viajando pro céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis São Marco Show